Faz matérias espetaculares, quando falamos de crime organizado e tal, produziu uma reportagem agora, falando do PCC e essas ramificações internacionais, envolvendo lavagem de dinheiro e tudo mais, né Lucas? Exatamente, o PCC que já se tornou uma grande multinacional do crime, porque além de traficar drogas, que é o negócio principal, principalmente cocaína mandando pra África, Europa e Ásia, é preciso lavar o dinheiro, e aí começa a investir em vários ramos de atividade, um negócio impressionante, o que se tornou o PCC, uma grande empresa multinacional, mas voltada pro crime. Bilhões e bilhões, roda aí. Concessionárias de carros de luxo, imóveis de alto padrão, postos de combustíveis e hotéis de grande porte ou pensões, em imóveis caindo aos pedaços na Cracolândia Paulistana e até jatinhos. O negócio principal da multinacional do crime, o PCC, é a cocaína. Hoje, sem dúvida, um dos mercados mais lucrativos. Por isso, a droga produzida em países andinos é chamada de ouro branco. Mas pra trazer o dinheiro do crime para o mercado formal, traficantes se juntaram a empresários, doleiros, contadores com capacidade pra lavar dinheiro em grande escala, e até funcionários públicos e políticos. Latrel Brito, do PCC, tá foragido por conta de uma operação do Ministério Público. Ele usava sete empresas de fachada, subornava agentes públicos e fraudava pregões eletrônicos. Anderson Lacerda, o gordão, criou organizações sociais falsas e administrava unidades de saúde públicas em Arujá, na Grande São Paulo. Investiu também em coleta de lixo e transporte público em cidades vizinhas. Ao menos cinco empresas do transporte público da capital paulista são investigadas por participação societária de integrantes do PCC. Os ramos de atividade são os mais variados, mas o objetivo é o mesmo, lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. No mundo globalizado, o narcotráfico também é transnacional. A cocaína que chega ao Brasil tem como origem principalmente a Bolívia, mas também em menor escala o Peru, o Equador e a Colômbia. O destino? Normalmente. A Europa, parte da África e também a Ásia. Apesar do nosso país ser o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, o verdadeiro lucro está em atravessar o Oceano Atlântico. Assim, o Brasil se tornou o maior entreposto de cocaína do mundo e o PCC, uma das multinacionais criminosas mais lucrativas do planeta. Números da ONU apontam a facção que nasceu em presídios paulistas como a oitava maior máfia criminosa do mundo em movimentação financeira, num levantamento que já tem quase dez anos. Não há estimativas atualizadas. Criminosos ligados ao PCC já foram identificados formalmente em ao menos oito países da América do Sul e sete da Europa, mas as autoridades sabem que este número é muito maior. O Exército do Equador localizou laboratórios de cocaína em meio à floresta amazônica. Na Bolívia, a situação é a mesma. Em ambos os casos, a produção é voltada para o Brasil. O PCC vai se aliando com criminosos de todo o continente. O bandido conhecido como Xuxa negociou com colombianos dissidentes das Farc para mandar cocaína para cartéis mexicanos, usando até submarinos. Suprimarinos.